Eu diria que nunca nos devemos esquecer das crianças e da forma como elas podem ser envolvidas em todo este trabalho. Nós não podemos esquecer que estamos a falar dos cuidados das crianças e, portanto, nunca nos devemos esquecer que quaisquer que sejam as áreas em que estamos a intervir, não estamos a dizer que as crianças têm que tomar todas as decisões, estamos a dizer que as crianças têm, efetivamente, que participar o mais possível nelas. Quer estejamos a falar de decisões na área da justiça, quer estejamos a falar, por exemplo, de decisões na área das políticas públicas, do bem-estar e da saúde, que sejam criadas por pessoas adultas, mas que nunca, nunca se esqueçam que as crianças são os principais destinatários e, portanto, também possam ser beneficiários e participantes ativos nesse processo. Talvez a tal efetiva participação isto seja cada vez mais uma realidade e que nós não nos esqueçamos que todos nós quer ao nível daquilo que é o nosso cotidiano local.